A casa onde mora a família da Maria Sandra foi construída, segundo ela, com autorização da prefeitura nesse terreno mais baixo. Com o volume da chuva, a água se acumulou na parede, que não suportou o peso e caiu. Por pouco, a construção não atingiu a família. Gente, eu tô me sentindo mal, que a casa vai cair, vamos sair, vamos sair. Aí quando minha nora pegou os neném, desabou tudo. Foi uma lama terrível, sabe? É muita água que vem dali de cima, sabe? E rachou tudo, quase mata todo mundo. Já tem mais de 11 dias que a chuva acabou destruindo toda essa parte aqui da casa. Mesmo assim, ainda tem muita lama e ela tá molhada aqui nesse local. Os moradores não conseguem sequer retirar os móveis, porque ainda tem risco de desabamento. Ali em cima tá tudo rachado e ele pode cair a qualquer momento. E o pior é que continua chovendo e a água continua entrando aqui dentro da casa. É importante a gente mostrar, olha, essa geladeira tá aqui e tem outros móveis também embaixo desse entulho todo. O quintal tá tudo nudado de terra, lama, entendeu? Eu não pude fazer nada, só pôr a mão na cabeça e dizer, meu Deus, eu acabei com tudo. Ainda bem que não morreu ninguém, nem machucou. Mas perdi tudo, dois geladeiros, dois fogãos, dois fornos, as mesas, meus coisas. Tá tudo debaixo ali, ó. O filho do casal veio de Caldas Novas pra cuidar da mãe que está com depressão, porque perdeu filho de 21 anos. As coisas dele também ficaram destruídas. Só Deus sabe, eu tô com falta de ar toda hora por causa dessa situação aqui e não é fácil. Segundo a Maria Sandra, a prefeitura disse que iria pagar seis meses de aluguel até que eles consigam reconstruir a casa. Mas até agora, nada. Sem água, sem comida e sem móveis, a família tenta recuperar o pouco que sobrou pra tentar seguir em frente. Eu queria retomar minha vida de novo, meu lugar, construir, mas eu tô sem condição de fazer isso, né? Eu tô muito doente, sabe? E como é que faz? A cabeça tá mil, né? É muita coisa.